Ok, malta, como é? Tudo bem? Como podem ver, estou cheio de olheiras, eu não dormi a noite toda. E eu tive uma realização esta noite. A única coisa que eu preciso fazer para ter sucesso no seu business, quando é a ver, é fazer a barba. Se eu fizer a barba, não há praticamente ninguém com barba feita que não tenha sucesso em Hollywood. Será que é a minha barba que me está a atrasar? E eu pensei, porquê esperar? Vou só fazer a minha barba. Não, 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 não. O teu maior defeito é aquele mais simples de todos. Tu pensas que o mundo gira à tua volta. É que eu também sou egocêntrico, ok, e a vida também gira à minha volta. Mas quando duas vidas estão a girar à volta de si próprias, começam a... Sim, sim, mas o que está a fazer sobre mim? E depois é, mensagens tipo Pá Eduardo, não podes, não podemos mesmo falhar E eu, ok, mas a minha filha está com uma cólica Ok? A minha filha está a chorar E depois, porque é que estás todas cagadas? Eu não vou estar a fazer, não vou deitar dentro de um caixote de papelão E a dizer que estou a dormir que sou um mendigo Olá, tudo bem? Tipo, isso não vai acontecer, certo? Se a minha filha estiver toda cagada, isso não vai acontecer Mas eu realmente, eu sempre achei que a tua filha foi eu a entrar entre nós Para ter que... Então vou aproveitar que acabou de acontecer À bocada estava a chegar a casa Passei por uma bomba de abastecimento da Cepsa E vi lá um amigo meu Um gajo que andou, não é meu amigo, tipo Um gajo que andou comigo na escola há uns anos atrás Eu já não o vi há boi da tempo E ele estava na Cepsa a pôr gasóleo num jipe E eu fiquei, porra, num jipe, estás bem montado Achei eu, depois é que eu me apercebi Que o gajo estava a usar uma farda da Cepsa E ele trabalha na bomba, ele está a meter gasóleo No jipe de outra pessoa Muito provavelmente até era gasolina Vamos Botei mel Olha o racismo que está na nossa cabeça Não levem a mal, mas levem se quiserem Se vocês vissem um homem negro A passear numa rapariga Lourem e branca O que é que vocês diziam? Olha, tu queres ver? É a primeira coisa que veio à cabeça O que é que tu está a passar aqui? Mas se vocês virem um homem branco A passear um rapaz negro E vocês ficam Foi adotado, já viste? A malta e não é que eu estava aqui no café E apanhei um ídolo de infância Não é brilho Ainda faz 5 ou 6 anos Estava no arinho do Alvarador No cais E fui com o meu pai ver os barquinhos Foda-se, põe mais perto Anda lá Estava lá a ver os barcos Com o meu pai E estava lá um senhor Entrando dentro do barco E eu estava a olhar para o homem O que é que ele estava a fazer? Estava a tirar as cordas A surprender o barco E o meu pai perguntou ao homem Se ele podia ir dar uma volta Com ele no barco E o homem Queres ver que eu vou só ir daquele lado Buscar umas pessoas e já venho E tu vês comigo? E ele está bem Então eu entrei Com 5 ou 6 anos e desentrei Quando eu chego do outro lado ao rir Assim um cais que é tipo um túnel E vejo Todos três galhos Era um país 6 ou 7 Em que para aí 4 ou 5 estavam todas nuas Uma ou duas É que tinham tipo um bocado de biquíni Um bocadito de biquíni E aí entram E sabes o que é? Tu vais à frente com o gajo E naquela Naquela marotice Elas na boa Estavam-se a cagar se eu olhava ou se não olhava Mas eu estava mais envergonhado que elas Sim, claro Fica ali, bomba Não vou dizer que eram machos Não eram Mas eu estava ali naquela Envergonhado São os anitos Forções Mas não são os anitos Estou a chegar Está o meu pai assim A olhar mal longe E ele é tão moço Se eu estou sorte grande Como é que é pessoal? Eu e o Zé vamos aproveitar este pedaço de vlog Para fazer umas confissões Vamos conversar merdas um ao outro Que o outro não saiba Porque ele será amizade assim Começa tu Começa eu? Mas precisas-te tu também? Sim, anda lá Não sei se tu é Eu preciso do conteúdo Depois do meu pai morrer Estive aí mesmo Mal Todos os dias Chorava eu e o caralho E a casa? Mesmo Oh mano, tu és filho da puta Estou aqui a observação da boa Eu ia dizer que eu gosto de usar a roupa da minha namorada para dormir Porque gosto do cheiro com que fica Mas pronto Se queres de ser sério, sério Mas houve uma vez que uma gaja me mandou uma mensagem muito estranha Sim, a dizer o quê? Ela dizia Olá João Eu e o meu namorado O quê? São isso? Eu é que deixei de ler Não sei o resto Não, então o Miguel está a jogar setas contra pessoas num café No Porto Eu vou fingir que eu estou a fazer um braço Foda-se É porque eu estou com o meu cabelo Foda-se